Amigos do Zuteveca, estamos aqui no Cartódromo Municipal de Farroupilha porque hoje é o dia do desafio. São várias atividades pela cidade, é um dia dedicado à atividade física. Farroupilha compete com uma outra cidade de Cuba para ver quem mobiliza mais gente a dedicar este dia de hoje à atividade física. Este é o dia do desafio. Hoje nós vamos ver aqui o Corrida de Carte, que é uma das atividades. Eu vou correr também. Vamos ver? Estou aqui com a Ana Rita e ela vai contar para a gente como é que está a mobilização em Farroupilha hoje, no dia do desafio. Isso, a gente está conseguindo mobilizar uma boa parcela da população. Agora na Alemanha a gente já chegou aos 7 mil pessoas, que é um bom número até, para a Alemanha cedo. Claro que para Caravage foram muito mais pessoas, mas não é o que a gente não conta. Mas a gente espera atingir pelo menos a nossa meta. Quais outras atividades que tu destaca, além do Carte aqui? Tem alguma diferente? Sim, a gente tem a Corrida de Gaiola, agora às 15 horas. Tem a Tirolesa e Escalada no Paredão, em frente à Prefeitura, que é para a comunidade em geral. É só chegar lá, dar um nomezinho e poder participar. A Academia na Praça também, fora a Academia do DMD. Umas 13 horas se vê a Corrida de Pedalinhos, também lá no Balneário de Santa Rita. E tem muitas outras até o final da tarde. Tá. E qual é o nome da cidade que a gente compete? Camarruani, em Cuba. A população aproximada, sim. Eles têm 300 habitantes a menos que nós, Farroupilha. Vamos ganhar deles, então, né? Vamos matar o Fidel Castro agora. Tá. Vamos ver, então, a Corrida de Kart aqui. Brilhar, mas ser uma estrela sobre o sol. Estrela, mas ser mais brilhante do que o sol. Se mostrar, mas ser Deus no céu, na terra, é eu. E cantar, mas ser tudo puro de amor. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Vamos lá. Musculação, respiração, arma pulmão. Vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, essa é para... Quem é que não andou de carga aí? Pode, bom. O resto andou com faroupilha, com o carrinho grande, esse 18 HP? Não, não. Com o 3 HP. Eu vou tentar sintetizar para vocês qual é a diferença daquele carrinho para esse aqui. Esse carrinho tem 4 HP a mais. Ou seja, esse vem na reta, 100 por hora, 105, ali vem a 125 por hora. Esse, lá embaixo. Joelho bem incendido, vai descendo devagar. Não dobra o joelho, eu preciso encostar no chão. Vai até onde são limites, limites. Já vai me dizer? Vamos lá. 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 Vamos lá.